Vamo lá Tô Será que eu consigo chegar? Eu tô em Elite, geralmente eu consigo chegar até Prom O que eu consigo chegar até Prom É difícil passar disso Mas eu consigo chegar até Prom Eu consigo passar dessa Tô 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem aqueles negócios em cima. Team Deathmatch. Team Deathmatch. Eu não tô conto a jogar um CS. Não pegue a ele! Não pegue a ele! Enfim! Enfim! Contato com o enfim! Caralho! O meu mouse foi parar lá no BS! Ah, que saco! O meu mouse, filho da puta! Ele foi parar lá no BS! Eu fiquei apertando e ele foi parar... Tchau! Não pegue a ele! Continua! Contato com o inimigo! Escoveram na vista! Tango! Tretiante, Mac! Cova-me! E aí 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 O que é isso? Convitei! Eu estou acerto! Target, baixo! Change mag! Enemio, reloading! Tango, baixo! Enemio, contact! Reloading, cover me! Caraca, mas o cara de me ali! Travou Travou o MAG O outro ficou com um cozinho de vida nenhuma Nossa, o caralho deu lá E aí 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 O que é isso? 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 Tango, descanso! Sniper! Friendly sentry gun deployed. Objective almost complete. Keep it up. Weeping online. Headshot! Hunter killer drone on standby. Friendly hunter killer drone deployed. Contact with enemy. Get down! Stop! Enemy contact. Can I push it? Hot bug down. Nice work. Well done. See you next time. Maddy man. Hummm.